Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Smingue, eu sou o Guka Lachita e você está assistindo ao How's This e hoje nós vamos falar sobre, eu não diria poêmica, mas é tipo assim, eu queria falar na verdade só sobre o Idle School hoje e vocês acompanharam nas semanas passadas, sendo umas polêmicas, umas controvérsias a respeito do Idle School que foi aquele programa que a gente teve aqui, formou o Promise Nine e assim, obviamente, levantaram muitas outras suspeitas, não suspeitas, mas outras coisas a respeito dos outros programas de TV de survival shows, assim como o Produce 101 e muitos, muitos, muitos outros então eu acho que hoje vai ser mais um papo a respeito de programas de survival no geral, é isso? Oi galera, oi Shadow Meacham, olá Manuka, olá Bia Su, olá Cintia, olá Antonia, olá Cursalis, olá todo mundo sejam muito bem-vindos e venham entrando, porque hoje a gente vai conversar, eu quero saber a opinião de vocês eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso tudo e é isso aí Oi Jess, olá Bankstep, sim, estamos tocando aqui um Woman Like Me, porque né, feminista, rainha do tanque sim, é ao vivo, we're friends, hoje é ao vivo, estamos aqui todos juntos, então sejam muito bem-vindos e é isso, vamos lá começar a falar como vocês sabem, né gente, esses programas de survival, programas de competição, né, de como fala vamos formar um grupo de K-pop através do voto do público, através de desafios é um formato que tem acontecido bastante e assim, sempre vem crescendo muito mais, né primeiramente, as empresas faziam muito mais esses programas, por exemplo, pra formar o Bonsta Ex a gente teve lá o, esqueci o nome do programa, mas tem um programa pra formar o Icon, pra formar o Winner, pra formar o Twice, inclusive sempre foram esses programas de, como fala, de sobrevivência, né, de eliminação vários trainees lá, que ficam lá passando pelos desafios e os melhores, né, os mais amados pelo público e os mais preferidos das empresas e tudo mais seriam os escolhidos, né, para formar esses novos grupos de cada geração, não é mesmo e, bom, um desses programas é o Idol School, né, na verdade, tipo assim é, e pra falar sobre isso, gente, na verdade, o que eu falei de survival programs que, tipo assim, o Idol School não era pra ser um survival program, eu acho porque, pelo menos, para as integrantes não era se vocês não conhecem, tem uma youtuber no... tem uma youtuber no YouTube tem uma youtuber no YouTube que ela chama Jessica Lee que ela participou do Idol School e ela fala inglês, assim, perfeitamente maravilhosa ela já foi pra... ela, tipo, tem um background muito louco é coreana, mas ela fala inglês e ela morava nas Filipinas é Filipinas? Singapura? Não lembro mas desses lugares e, enfim, ela fez um vídeo ela sempre fez muitos vídeos a respeito disso e nesse último vídeo que ela, né, estava rebatendo as críticas e falando sobre o Idol School exatamente dessa questão, né, que uma das integrantes expôs fez um exposed party no Instagram do programa, né ela falou a visão dela a respeito de tudo, né então, pra quem não tá sabendo de nada do babado o que que tava acontecendo basicamente, as integrantes falaram que elas foram muito maltratadas que elas não, tipo, mal podiam comer elas não podiam sair, tipo, do confinamento do dormitório, né teve gente que, sabe, quebrou a janela pra conseguir fugir de lá teve gente que teve que roubar comida pra entrar teve gente que, tipo, elas falaram que na cama que elas dormiam, você chacoalhava assim, saia um monte de pó que elas não podiam dormir direito que elas, tipo, muito, muito maltratadas mesmo que nem uns bichos do mato e, além disso, né, além disso também tiveram as, como fala as, como fala, não é controvérsias, as suspeitas de que também teria sido, né, votos manipulados né, porque como a gente viu com o Produce 101, com o Produce 48 teve muitas suspeitas e acho que algumas vezes até foi confirmado que os votos foram manipulados, né que quem ganhou as edições quem foram lá, os primeiros lugares no ranking na verdade, não era exatamente o que o público queria não era exatamente as escolhas do público baseado sempre nos votos mas sim, provavelmente, influenciado pela empresa X pela popularidade de não sei quem tipo, coisas do backstage que a gente não sabe a respeito, né e o From, né, o Idol School também foi a mesma coisa então teve essa crítica a respeito dele e essa guria que eu falei do YouTube a Jessica Lee ela fez esse vídeo explicando que realmente elas eram assim era uma loucura lá que ela literalmente, gente a garota pediu na primeira, quando ela ela nem sabia primeiro que ela nem sabia que ia ter eliminação no programa ela entrou no programa não sabendo que ia ser um survival show ela achou que ia ser um programa assim ai, sabe vamos aprender a ser idols porque o programa é Idol School não é mesmo? e ela achou que ia ser uma coisa assim tranquilaça um reality TV, sabe um programa da realidade mas não quando veio a realidade na verdade era um programa de survival com missões e gente que ia ser eliminada quando ela descobriu isso depois também do que ela passou nas primeiras semanas lá confinada ela falou que ela pediu gente pro manager pediu pros caras lá do programa tirarem ela tipo, pra ela ser eliminada na primeira leva porque ela não ia querer escalar que ela falou que tinha coisas melhores da vida pra fazer e que aquilo lá não era pra ela e tudo mais porque o que ela passou lá gente, no pouco tempo que ela ficou já resume já deixa a gente imaginando o que as outras garotas que ficaram até o final tiveram que aguentar né então a respeito disso como assim ela falou que primeiramente ela nem sabia que eles iam confiscar o celular ela achou que ela poderia saber falar com todo mundo como ela quisesse mas não chegou lá pegaram o celular dela e durante todo o tempo que ela ficou ela não pôde mentir no celular segundo que os faros do programa regulavam toda a dieta dela o que ela comia quando elas dormiam quando elas acordavam quando elas tinham que fazer tudo então era uma coisa assim muito, muito, muito hardcore mesmo e assim questão do peso e de comida ela falou que sofreu muito porque as garotas inclusive todo mundo sofreu muito porque ela já era mais velha de gamada ela já era tipo sei lá quantos anos ela tem? acho que 20 mas tinha a garota lá no programa de tipo de 12 anos 12 anos de idade e os caras colocavam elas na mesma dieta tipo loucura de comer quase nada e chegou um momento do programa que o pessoal do manager decidiram eles decidiram que elas estavam gordas que elas estavam gordas demais pra estar no programa para serem idols e eles resolveram colocar uma regra a regra gente eu acho assim absurdo tipo assim não dá pra acreditar a regra era se você tá com o peso sabe por exemplo com 50 quilos se você engordasse 1 quilo com 51 você só podia comer uma porção um pedaço de comida em cada refeição então por exemplo se no café da manhã a gente já tem tipo sei lá sanduíche você só poderia comer um sanduíche se você tinha fruta você podia comer só uma fruta se você tipo no almoço tinha carne era só um pedaço de carne que você podia comer e isso se você ganhasse um quilo né agora se você perdesse um quilo se você perdesse peso você tinha né a como fala a liberdade de ir lá na cantina do lugar que eles gravavam e comprar assim um snack que você gostasse mas assim primeiro essa regra é ridícula em todos os sentidos mas a coisa mais ridícula é que tipo assim por exemplo ela essa garota que tava com toda a experiência dela ela tava com 47 quilos e aí ela engordou pra 48 né e aí ela foi obviamente como fala recebeu essa regra ela pode comer só um pedaço de comida porque você engordou mas aí outras garotas que lá estavam com 53 quilos que era tipo mais peso que ela e ficava com 52 porque ela perdeu um peso aí ela tinha que fazer de comer então tipo não era regulação tipo de peso o número era regulação se você conseguia engordar e emagrecer quando você quisesse ridículo e aí gente por causa dessa regra as garotas começaram a trazer comida de fora porque né como muita gente lá estudava ainda muitas delas tinham que ir pra escola normal não ir no school programa mas pra escola normal então elas iam pra escola pro colégio delas e compravam snacks comprava tipo chocolate um monte de chocolate e levavam assim escondido gente na underwear delas tipo assim no sutiã na calcinha tipo porque elas não podiam saber ninguém podia saber e nessa gente essa Jessica né como ela não estudava ela pedia pras garotas compraram coisas pra elas ela falou que chegou a comprar 50 barras de chocolate ela teve que comprar 50 barras de chocolate porque se não fosse as barras de chocolate gente ela falou que ela não ia aguentar porque ela mal tava comendo e sabe eles não deixavam ela comer então gente é tipo irreal obviamente o time do programa acabou descobrindo que elas estavam levando comida de fora e eles começaram a revistar as garotas como elas voltavam da escola gente pra ver se elas estavam com comida escondida tipo é assim é coisa que a gente realmente acha que sério é sem condições e obviamente né gente além disso ela também falou da edição né a edição que eles falam tipo que em coreano seria tipo assim uma edição do demônio que é basicamente eles vão te fazer perguntas porque sabe né em reality show esses programas de TV sempre tem aquele momento que você vai sentar pra câmera e eles vão falar ah como você se sentiu a respeito dessa prova aí você fala ah eu achei uma grande merda mas eles faziam perguntas assim a fim de tirar alguma coisa de você pra depois na hora da edição eles cortarem tipo uma palavra que você falou pra parecer que você é tipo o vilão da história então ela falou que eles queram muitas intrigas e muitos vilões do programa que tipo na realidade não era nada daquilo tipo como se duas garotas tivessem brigado se odiassem falassem mal uma das outras no programa parecia que fosse isso mas na realidade não era nada disso entendeu então tipo o que as pessoas sabe o que esse mundo do entretenimento esse mundo do sabe da televisão faz com as pessoas pra ter entretenimento pra criar número pra ter visualização então é uma coisa muito louca gente isso que o Idol School nem foi um programa tão famoso assim nem foi uma coisa que estourou super como foi com o caso do produto One on One do produto forex e tudo mais que tipo né o Aizion tá aí até hoje né o One on One foi muito sucesso e agora inclusive o X One vai ficar aí por muito tempo sei lá cinco anos não é então nem foi tão famoso então eu só imagino que esses programas maiores né o pessoal não deve passar naquelas naquelas sala de treinamento é uma coisa muito louca mas sim a gente vê que vocês estão aí super chocados falando que horror é sempre assim por isso não confiam nesses programas esse que é o negócio Dani esse que é o negócio porque é a mesma coisa com o Quindam quando a gente tava falando do Quindam a gente não quer apoiar por causa da emissora porque a gente sabe que eles são desgraçados que eles vão sabe editar pra fazer vilão que eles vão cagar tudo mas pelos idols que tão lá pelas pessoas que tão lá pelos sonhos dela pelas pessoas que tem esse sonho de debutar os treinis que sabe soam sangram pra ter isso por causa do sonho deles a gente tem que apoiar por causa disso mas aí fica naquele negócio a gente tá apoiando com um motivo bom sabe porque a gente quer apoiar aquelas pessoas mas ao mesmo tempo a gente tá dando dinheiro e apoiando essa indústria de entretenimento nocivo e tóxico que é a televisão que é esse programa de como fala de survival né Cícero como a primeira no passado no 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 tem que assinar um contrato que elas não podem sabe falar do programa depois elas não podem sabe contar pro público que tava acontecendo e além disso né a Jessica nesse vídeo também ela falou que tipo quando ela foi eliminada a CJ né que quem foi fez o programa ofereceu pra ela assinar um contrato e eles tipo até falaram tipo assim ai mas a gente vai tentar pegar uns negócios de atriz pra você assina com a gente mas era só porque eles queriam ter mais uma pessoa presa a eles mais uma pessoa ali pra eles sabe usufruírem e tipo sugarem porque ela falou que as outras garotas que assinaram esse contrato que não foram selecionadas pra final não são do Forms e foram e fizeram esse contato com a empresa agora estão tipo super cagadas que tipo super regret né se arrependem então assim gente é muito é muito me dá ódio porque esses programas essas empresas e a indústria pega pessoas com sonhos que tipo sonham com aquilo que querem saber ser feliz daquilo e usam aquilo pra enganar pra tipo usufruir pra tipo usurpar e sugar tudo que elas podem dessas meninas e dessas pessoas que querem isso então é muito muito foda a gente se afega aos treinos e depois já era sim esse que é o negócio a gente começa a ver a realidade a gente começa a ver a gente lá se identificar e não tem como se apaixonar pelas pessoas desse programa mas sim gente a gente vai pro intervalo rapidinho a gente já vamos de volta gente vi que estão perguntando aí de quiz se vai ter quiz hoje e se vai ter quiz hoje e hoje não temos quiz mas a gente não tem quiz hoje mas na quarta-feira nós vamos ter um quiz assim que vai ser literalmente a live inteira só pergunta 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 para vocês ganharem muitos mean points mas sim gente voltando a falar aqui dos programas né agora eu quero falar de outro programa de TV que também é um turnável show mas é um pouco diferente que é o I'm Pretty Rap pra mim I'm Pretty Rap é um programa muito legal e muito bom tipo assim em questão porque todo mundo é muito talentoso e é muito louco assim ver como elas podem ser criativas e como elas são fodas em questão de não saber criar um rap assim agora em 5 minutos escreve aí eu acho maravilhoso quem é capaz de fazer isso né e por I'm Pretty Rap ser um programa que tem muito assim muitas intrigas né muitas assim digamos brigas tem aquelas diss tracks né as diss battles que tipo uma rapper tem que ir lá e sabe cagar na cara da outra e tipo falar assim olha aqui garota você é uma ridícula não sei o que não sei o que é sabe essas diss battles todo mundo acha né que as garotas devem se odiar que as garotas devem saber brigar a todo momento mas tem uma outra youtuber também que ela é uma rapper maravilhosa uma artistã maravilhosa que inclusive já foi para o Brasil fazer shows eu vi o show dela ali na primeira fileira foi incrível que é a Grace Grace ok que é a Grace Grace e a Grace na verdade eu chamo ela só de Grace mas tipo no youtube agora Grace Grace eu acho que também ela usa o como fala o ai qual o nome gente esse nome artístico dela né Grace Grace e maravilhosa no youtube gente ela fala de muitas coisas se você gosta de saber sobre os backstage do K-pop desses teas e desses babados maravilhosos vai lá no canal dela que ela é incrível e num desses né ela participou do I'm Pretty Rap Star e ela falou a verdade the truth about I'm Pretty Rap Star e ao contrário do que muita gente fala gente que muita gente pensa na verdade né o I'm Pretty Rap Star não é scripted tipo assim elas não tem um roteiro não é tipo assim ai hoje você vai brigar com a fulaninha tá amanhã você vai dar um soco na cara dela e ela vai te dar um tapa mas quando ela te dá um tapa você vai cuspir na cara não não tem esse script não tem o roteiro tudo lá acontece como tá acontecendo mas ela falou que tipo eles não deixam ela saber de nada quem que vai ter desafio quem que vai ser quando vai ter eliminação quando vai ter desafio é tudo lá assim papapum hoje agora você tem 5 minutos que vai servir um rap aí tem 5 minutos pra fazer uma disc track aí então ela falou que era muito pauleira era assim muito louco de tipo trabalhar loucamente e que foi muito árduo isso mas assim trabalho né não foi assim uma tensão que ela tava também sofrendo nas mãos dos produtores como foi no caso do Promise e como foi no caso do Idol School né e ela né foi selecionada ela foi chamada pro programa ela fez a audição e passou e aí só uma coisa que eu esqueci de falar do Idol School no Idol School gente eles abriram audições pro público tipo ai quem quer participar do Idol School manda a inscrição e vem aqui né fazer a audição pro programa gente mais de 3 mil pessoas se inscreveram mais de 3 mil pessoas foram lá dar a cara tapa para participar do programa e quantas treineis tinham no Idol School sei lá umas 30 40 não sei mas dessas 3 mil pessoas gente só tipo assim 4 delas que entraram no programa só 4 delas as outras foram todas chamadas por fora foram todas chamadas tipo assim ai conheço você que não conhece ninguém conhece você a empresa conhece x manda uns treineis aí então tipo eles abriram inscrições pro público mas eles não pegaram as pessoas do público então isso tipo muito foda tipo sabe dar a esperança nem consideraram provavelmente e no Ampity Webster não teve isso né o pessoal é chamado e ai né porque geralmente no Ampity Webster são pessoas que já tem uma carreira são pessoas que já assim como fala são um pouco conhecidas já tem um trabalho profissional e tudo mais né mas sim e no Ampity Webster ela foi chamada né e ela falou que assim não é script literal como eu falei e que foi uma experiência muito boa pra ela e tudo mais só que com certeza a edição também é uma coisa que a gente sabe não não tem como negar a edição é do inferno a edição do diabo porque eles colocaram coisa na boca de quem não devia colocaram sabe fizeram treta quando não existia então assim muitos brutos mas pelo menos no Ampity Webster né pelo menos pra mim o Ampity Webster foi muito bom porque eu comecei a conhecer muitos artistas que eu não conhecia que eu não ouvia e que depois né me apaixonei porque eu adoro rappers femininas então eu amo parece uma prova que tem aqui na cidade aberta o público mas ninguém do público entra exatamente isso acontece muito eu só vi a temporada na nadar ai sim galera nadar maravilhosa maravilhosa porque eu amo essa mulher e todo mundo ama gente aquela apresentação dela fazendo stick com o Sanir tipo obviamente a gente não gosta do Sanir mas ela fazendo lá mexendo a bunda fazendo um tour que maravilhoso esse episódio pegou tipo um milhão de visualizações no Naver nem no Youtube no Youtube acho que tem mais mas no Naver que é a plataforma coreana de vídeos mais de um milhão de visualizações porque a nadar é incrível então assim amo Gudo o que vai ser os quiz de quarta então galera o quiz de quarta vai ser sobre K-pop vai ser as perguntas aleatórias de K-pop então assim venham preparados para sabe quem souber mais de K-pop vai acertar eu vou fazer perguntas de grupos novos de grupos antigos notícias novos antigos tudo razão da K-pop né porque eu acho que a coisa que a maioria das pessoas aqui é mais familiar e tem mais chances de todo mundo ganhar mais coisas não é mesmo eu queria kiss porque não estou em esse top arms back arms back don't worry on Monday to the Wednesday the day after the day after tomorrow we're gonna have a bunch of questions teremos muitas perguntas muitos kisses don't worry Gu, aquele do Insta vai rolar? então Angel eu não sei eu conversei com eles vou perguntar para minha manager pequené final de semana mas eu vou perguntar para eles a respeito do que vai acontecer e aí depois eu te respondo lá, tá? não se preocupa é uma justiça da porra, cara o que está acontecendo Maia? se você estiver falando dos programas tudo bem Deus o livre venham preparados para saber qual pilha qual pilha é maior eita, tira porrada e bomba Aigo, não quebra a gente o que está acontecendo gente? é por causa do quiz do quiz não se preocu... não se preocu... não se preocu... não se preocu... não se preocupe, gente tá? vai ser incrível vou ter de estudar mais de grupos Hulk já que não acompanho mais grupos novos galera, sinceramente eu também não então assim mais do que grupos Hulk eu acho que vai ter mais perguntas de coisas mais antigas assim, sabe? mas não também tão antigas porque talvez metade das pessoas aqui nem conheça as coisas tão antigas o quiz vai ter pergunta de data porque sim que errou Jessie, eu não vou fazer tipo assim ai, quando o grupo X debutou eu acho talvez eu faça hein hum hum veremos 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 mas não se preocupe gente tá bom? vão nascer perguntas novas perguntas como assim? sim, novas perguntas vão ser novas perguntas tipo, que eu nunca fiz antes não vai ser perguntas passadas de lives passadas faz desenhos animais também que falamos ai, eu queria fazer só que eu acho que se eu fizer uma coisa muito aleatória vai ficar muito aleatório mas eu vou ver o que eu faço mas eu acho que no geral assim vai ser como fala K-pop ok? K-pop Guna, não se preocupe eu preocupadíssima calma Dani calma lá tá bom? vai dar tudo certo vem assim igual o cara tão tranquilo sem desespero tá bom? que vai tá tudo certo meu quiz do Sujuven ai amém vai ter pergunta do Super Junior sim não se preocupe você é a enciclopédia do K-pop né? eu amo Gu, seu danado o que eu fiz? Aruma don't cry no yores não chore Gu, é malo não, não sou isso foi bueno não sei o que tá bom mas eu sou o ángel parede onde eu quero seguir os meninos do NCT ai, sou eu quando eu fiz a live do NCT eu nem sabia quantos membros tinha, gente meu coração já tá bom, bom ai gente vai tá tudo certo vai tá tudo bom, tá? Gu, vai ser visão para o Enem do K-pop ai, eu podia, né fazer uma revisão assim mas só que eu acho que vai ficar muito, muitos brutos Guia desse estúdio ai gente, falando isso não sei se vocês perceberam mas na atualização nova do app vocês podem agora, né virar a tela vocês perceberam que aqui no cantinho tem um botão que você aperta e você pode agora assistir a live de assim né? que vocês pediram para a gente fazer vertical, ok? então vertical agora é possível uma vez você assistir ela assim você pode assistir ela assim então veio, gente a gente está escutando pelo menos eu estou sempre enchendo o sapo deles, para eles fazerem as coisas e está fazendo yes, 80's questions ai, eu também acho que vou tentar pelo menos colocar uma pergunta do 80's porque uma coisa que, né eu sempre falo eu sempre falo disso mas uma coisa que vocês me abençoaram nessa live por me apresentar o 80's Gô, eu estava falando dos programas mesmo ah tá, Maia desculpa então tudo bem então tudo bem eu acho que sim acredito que sim eu penso que sim sim, eu meio que pode colocar na vertical ai que bom que vocês gostaram gente faz questões sobre o 80's e monstags ai monstazinho colocar ai eu vou anotar eu vou anotar de repente vou pegar aqui o meu computador vou pegar aqui gente e vou anotar para vocês aquelas não estou digitando pode eu vou falar tá bom gente eu vou fazer então uma pergunta do 80's uma pergunta do Super Junior eu vou fazer uma pergunta do Monsta X Monsta X tá gente não é Monsta X é Monsta X Super Junior Monsta X BTS tá bom vou fazer do BTS só para as ARMYs ai de prantão vou fazer do SHINE também que mais vou fazer do GOT7 porque eu gosto não agora tem que ser girl group só tem boy group aqui gente vocês são muito machistas misógenos não é o contrário vocês são muito misandres não ai eu estou confuso Astro The Boys ai eu adoro Astro vou pôr Black Pink é verdade Black Pink existe gente ai é verdade é isso eu vou pôr Mamamoo não sei ai é isso sim vai porque eu gosto eu vou colocar os grupos que eu gosto tá bom eu não estou nem aí para vocês mentira eu estou colocando ai eu não sei Dreamcatch Red Velvet vou pôr 21 vou pensar no caso do 21 talvez eu passe no da Parque Bom se eu tiver muito feliz ai eu preciso de um solos também eu vou falar da Tchum Rá não estou nem aí vou falar da Tchum Rá que mais solos talvez eu vou falar da Boá vou pensar gente é que eu não sei quantas questões ainda são direito então eu vou colocar todo mundo aqui e é isso aí Luna é verdade olha eu o Falso Orbit esqueci totalmente que o Luna existia a louca Stray Kids de Idol ai ontem eu estava escutando ontem eu escutei Miro do Stray Kids fiquei lá escutando a louca foi ótimo é a única música deles que eu conheço to be honest depois eu vou pedir umas recomendações para vocês mas enfim gente obrigado pelas recomendações de grupo eu vou colocar aqui no meu coração e quarta-feira vamos ver o que vai acontecer não se desesperem muito eu não vou ser muito mal eu não vou ser escroto não vou ser escroto tá bom Antonia não se preocupe não se preocupe ok mas sim gente essa foi a live por hoje espero que vocês tenham revoltado comigo a respeito desse programa desses reality TV shows mas não deixemos de apoiar o From Is Nine e o IZ One e o Axe One só porque eles estão nesses programas porque eles merecem tudo de bom pelo que eles sofreram mas sim gente muito obrigada por assistir e gente muito hoje com vocês me sigam lá no Instagram Kawashita Gu e no Youtube Gu Kawashita ok um beijo se cuida e a gente se vê amanhã no mesmo lugar e no mesmo horário tchau tchau